Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus favoritos dos últimos tempos Tem muito tempo que eu não gravo aqui favoritos pra vocês, na verdade eu não gravei o ano de 2020 todo Então esse favoritos aqui é meio que um resumidão de todas as coisas que eu mais amei nos primeiros meses do ano Tem... tá tudo junto, né? Janeiro, Fevereiro, Março, a gente já tá em Abril, então é todos esses favoritos aqui juntos num vídeo só Vim compartilhar com vocês as coisas que eu mais amei, as coisas que eu mais usei E dar algumas dicas aqui de como eu estou cuidando de tudo, produtos de beleza, produtos de maquiagem, livro, enfim Fica aí e assiste até o final que tem muita coisa legal Vou começar então com o primeiro favoritos, que é o primeiro que eu estou usando aqui nesse vídeo É esse batom vermelho Confesso pra vocês que ano passado foi um ano assim que eu me rendi muito a todos os batons nudes, sabe? Eu só usava batom nude e sei lá, acho que eu posso contar nos dedos quantos batons vermelhos assim eu usei Mas aí, mais ou menos assim, no finalzinho de dezembro eu comecei a usar bastante vermelho E aí eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu tenho feito Porque eu não tenho gostado tanto assim mais de batom mate, sabe? Tenho enromodado muito Não sei, eu acho que tudo é um pouco de época, né? Tem época que você, sei lá, tava louca do batom mate, só queria usar batom mate E hoje em dia eu tô a louca do batom mais molhadinho e tal Então, vim mostrar o que eu tenho feito Eu tô usando hoje esse batom aqui que é o All Fired Up da MAC Ele é super famoso, ele ficou super famoso um tempo E eu amo o tom dele, que ele tem um tom assim de vermelho mais vibrante Um tom de vermelho cereja, que eu acho lindo Mas ele é muito mate, assim, muito, muito mate E aí, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar Carmex por baixo Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer na viagem de Nova York Inclusive, se você não viu meus blogs de Nova York, tá tudo aqui nos créditos, vão lá assistir Mas isso foi uma coisa que eu comecei a fazer na viagem de Nova York Porque minha boca tava muito ressecada Então, eu tenho usado o Carmex por baixo E eu venho com o All Fired Up por cima Isso aqui ajuda ele a ficar um pouquinho assim, mais molhadinho E eu aplico bem pouquinho do Carmex Pra também ele não ficar umas zonas Se ele fica muito cremoso, o risco de você ficar parecendo um palhaço Com a boca toda errada é muito grande O batom vai meio que escorrendo pros lados, sabe? Tô amando, amando, amando Esse aqui é o kit da vida dos últimos dias, meses Se bem que ele está em quarentena Mas, por que não passar um batom vermelho pra passar o seu dia, né? Pra fazer um home office Pra ter uma online Próximo item que não podia faltar nesse favorito É a minha nova palhetinha da Tarte Mostrei aqui pra vocês meu vídeo de comprinhas de Nova York Na verdade, assim, não foi comprinhas de Nova York Foi uma comprinha geralzona Que eu mostrei comprinhas de Nova York, Portugal, Brasil Enfim, tá uma comprinha internacional Essa palhetinha aqui da Tarte Ela chama Tartelette Party E ela é uma palhetinha que vem com seis coresinhas assim, bem quentes Eu mostrei lá e falei no vídeo de comprinhas Que eu tinha escolhido ela justamente por ser uma palheta pequenininha Que eu consegui levar na bolsa E ela tem esse material, assim, de papel, sabe? Que é super bom porque evita que a sombra, tipo assim, cai e quebre Eu amo a Tarte A pigmentação dela é incrível, assim, incrível Eu tinha uma certa expectativa Mas supriu muito mais as minhas expectativas Então tô usando muito, 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 muito Assim, todas as sombras E eu acho que foi uma compra certeira Uma compra... A melhor compra que eu fiz em Nova York Foi essa palhetinha aqui E uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês Mas, assim, por isso que tá aqui no meu favorito Porque são as duas coisas que eu mais amei comprar Que mais eu tô usando Que mais eu fiquei apaixonada, sabe? Então... E eu acho que ela custou 19 dólares Uma coisa, assim, super barata Tudo bem que o dólar tá bem caro agora Tá 5 reais, né? Então, assim, se você coloca 19, 20 dólares Dá uns 100 reais Mas, mesmo assim, né? 100 reais é uma palhetinha dessa Que é incrível, super pigmentada E eu posso levar pra todos os lugares que eu quiser Porque ela não quebra Então... É isso Próximo item de maquiagem Já apareceu muito aqui nesse canal Ainda não apareceu em vídeos favoritos Mas, assim, se você me conhece Se você tá assistindo os últimos vídeos Você, com certeza, sabe que ele vai aparecer por aqui É o blush da Milani Esse blush tem uma história super engraçada Porque na hora que eu fui comprar Eu confundi os valores Eu achei que o blush fosse 3 dólares E aí, quando eu já tinha dado dinheiro no caixa Eu ouvi que era 13 dólares Eu fiquei, tipo assim... Aí fiquei dias, assim, pensando Troca ou não troca o blush Volto na loja, não volto na loja E aí eu falei assim, ah, quer saber? Já gastei o dinheiro com esse negócio Todo mundo fala que é super bom Resolvi ficar E foi a melhor coisa que eu fiz na vida Porque, assim, eu só tenho usado esse blush Eu tenho usado esse blush todos os dias Eu tô em casa, como, né? E todos os dias eu passo, pelo menos, assim, um corretivo E um blushzinho E o blush que eu passo é esse Ele é um pontinho, assim, pêssego Com algumas coisas marmorizadas Em rosado Em vermelhinho, sabe? Enfim, eu amei Amei a pigmentação A qualidade é muito boa Dura o dia inteiro na pele Última coisa de maquiagem É um produto que, se você me acompanha aqui Você com certeza já viu ele Há muito, 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 muito tempo atrás Aí começou toda essa tendência de K-Beauty E eu mudei completamente o produto Que eu tirava maquiagem Que eu usava Tava usando muito óleo, né? Pra tirar maquiagem Mas, recentemente, eu fui rapidinho Na farmácia E eu queria comprar qualquer coisa, assim Que fosse rápido De tirar maquiagem E eu lembrei desse produto E aí eu comprei Esse sabanete líquido demaquilante E já é o meu segundo frasco Eu tinha esquecido De como eu achava Muito bom esse produto De como ele facilitava a vida Perfeito, sério Eu amo Amo os produtos da Kandis Berenice Eu amo esse sabonete líquido Eu boto sempre Tá dentro do meu chuveiro E aí eu tiro a maquiagem ali Óbvio que depois que eu saio do banho Eu preciso passar uma água no celular Alguma coisa assim Pra tirar um pouquinho mais a maquiagem Porque ele não tira completamente tudo Mas ele tira, assim Os 90% da maquiagem, sabe? Então Amando Eu tinha esquecido De como ele era bom Esse aqui já tava até no final Preciso comprar outro Tem agora dois produtinhos de unha Pra contar pra vocês Acabou que esse aqui Eu nem contei no vídeo De comprinhas Eu esqueci Eu comprei essa base aqui Lá em Nova York Que é da Essie Strong Start A Essie saiu aqui do Brasil Deve ter mais ou menos Uns 2, 3 anos E assim Foi sofrido Porque eu amava comprar a Essie Não é baratinho Não era baratinho aqui Não é baratinho lá Todos os esmaltes Bases assim Custam entre 10 a 12 dólares Então se você coloca na ponta do lápis Dá uns 50 reais hoje em dia, né? Que é bem caro Pra uma base Mas ela é muito boa Assim Muito, 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 muito Eu comecei a perceber que minha unha tava crescendo E eu falei assim Gente, eu tô dentro de casa Tô lavando muito mais louça Do que eu normalmente lavo na vida E a minha unha tá super forte Tá crescendo muito Agora eu fiz E deu uma paradinha Assim, sabe? Tipo, lixei Porque tava me incomodando Ela era muito grande Mas a minha unha tá muito forte Minha unha tava muito quebradiça Tava cheia dessas pelinhas Assim Que ficam em cima da unha E desde, sei lá 3 semanas atrás Que eu comecei a passar essa base Ela tá muito mais forte E muito mais lisinha também Então eu tenho percebido essa diferença Assim Tenho gostado muito Eu amava Voltei a amar Tô amando E o esmalte que eu tô hoje É o esmalte que eu tô assim Louca Todas as vezes que eu vou fazer unha Eu faço unha agora, né? Em casa Só que eu consigo pintar mais, assim Esmaltes mais clarinhos Então Esse esmalte eu acho que Tá super tendência Eu tô amando E ele é super fácil de pintar Que é esse aqui California Ice Cream Da coleção California Ice Cream Da Dylos Chama Purple Springs E ele é dessa cor assim Lilás Um pouquinho Candy Color, né? E eu tô amando, gente Sério Próximo favoritos É favoritos de cabelo Tem dois produtinhos aqui Pra falar pra vocês O primeiro é esse condicionador Aqui da Dove Essa linha que já apareceu No canal Eu amava Mas se eu não me engano Ela só tinha Três tipos de fatores Que era o 30, 50 Era o 30, 40 e o 60 Se eu não me engano E aí agora Eu acho que de uns tempos pra cá Eles lançaram Essa linha 80 Ele tem 80% De fator de nutrição E diz aqui Que é pra cabelos Extremamente danificados Ou que passaram Por corte químico Eu não uso todos os dias Por mais que ele fale aqui Uso diário Eu tenho usado assim Uma lavagem sim Uma lavagem não Uma lavagem sim Uma lavagem não Porque eu sinto que ele é realmente Muito potente Mas engraçado Que ele fala aqui Que o fator nutrição Mas eu sinto cabelo super hidratado Isso foi uma das coisas Que eu mais gostei dele Tô achando que ele tá fazendo Diferença a longo prazo No meu cabelo De realmente deixar ele Mais fortalecido Mas eu acho que Momentariamente Ele deixa o meu cabelo Super hidratado Que pra mim é super bom também Porque eu amo aquela sensação De passar a mão assim No cabelo Sentir o cabelo hidratado Sabe E eu acho que ele não pesa nos fios Essa é uma coisa que eu gosto muito Mas pra evitar que ele pese Eu também tenho feito essa escala Sabe Uma lavagem sim Uma lavagem não Eu acho que eu tô gostando Mais desse do que o de 60 Pelo resultado mesmo Que entrega da hidratação No final da lavagem Então assim Fica a dica aí É um produtinho que eu comprei Acho que por 17 reais No mercado E eu tô gostando bastante Último produtinho de beleza É essa máscara aqui Da L'Oreal Professional Chama Ela é da linha Série Expert E ela chama Vitamina Colo Ela é uma fórmula De tratamento intensivo Pra fixar a cor Ela diz aqui Que é pra cabelos Danificados E ajuda a fixar a cor E a potencializar a cor Do colorido Sabe Da química Enfim Aqui vem dizendo Que é uma fórmula enriquecida Com filtro UV Derivado de várias outras coisas Que protege a fibra capilar Para reançar os cabelos coloridos No início Eu tava achando Que ela não fazia Tão diferença Assim E aí Eu comecei a passar ela E várias pessoas comentavam No dia assim No dia que eu lavei No dia seguinte Que meu cabelo tava super bonito Que a cor tava super bonita Que ele tava super brilhoso E eu falei assim Gente A máscara realmente Tá fazendo uma diferença na vida Porque tá todo mundo Comentando sobre o meu cabelo Ela realmente dá um brilho Super bonito O cabelo não fica assim Hidratado Até porque não é a intenção dela Ela realmente tem uma intenção Mais pra cor Mas eu também sinto Que ela dá uma ajudada No cabelo Assim A ficar mais macio Sabe Então É isso Amei Amando O último favorito Que eu tenho pra falar aqui pra vocês É um favorito de livro Eu já vim indicar pra vocês Um livro que eu acabei de ler Tô acabando de ler Tô assim No finalzinho E tô amando muito Que é o da Michelle Obama Assim Já tinha uma certa admiração Por ela Mas depois de ler o livro Eu fiquei muito apaixonada Eu tô indicando pra todas as pessoas Que eu conheço Assim É uma história De vida Muito real Uma história de vida De muita superação E fala sobre vários temas Super importantes Da nossa sociedade Sobre machismo Sobre racismo Ela conta no livro Toda a história dela Desde quando ela era criança Onde ela cresceu A família dela Os problemas da família dela É questões financeiras Questões sociais E aí ela traz tudo isso Até o período Pós a saída do Obama Da presidente Leia esse livro Que é muito legal É muito inspirador E eu acho que Nesse período aí Que tá todo mundo Tão incerto Precisando de inspiração É muito legal E essa dica vale super a pena E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostaram de acompanhar Os meus favoritos do mês Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve neste canal Pra você continuar assistindo E gente Se vê no próximo vídeo Até lá